Música Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos da Rádio Geek. Você está ouvindo a música Seasons of War de World of Warcraft. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor. Só ouvi um pouquinho o som, Gabriel. Música Estamos aí com um programa super especial hoje, com uma entrevista com o Marduk, o Red de Esportes da Copa IGN e do IGN Brasil. Ele já está aqui nos nossos estúdios e eu estou com a minha eterna correspondente de Curitiba, Monique Alves. Tudo bem? Tudo bem e você, Pedro? Tudo tranquilo, está aqui chovendo em São Paulo e estamos vivendo com canoas. Como vocês estão ainda em Curitiba? Está tudo bem. Agora eu estou tomando um cafezinho, porque dizem que combina muito pão de queijo e café. Para mim, pão de queijo e games combina mais. Para mim, pão de queijo combina com tudo, Monique. Aliás, manda um abraço para o Matheus, que eu vi ele fazendo live de algum jogo e eu mandei um oi. Eu não sei se ele viu nos comentários do Meia Lua. Ah, ele deve ter visto. Ele deve ter visto. Ele estava jogando PUBG na hora, né? Isso, era exatamente. Era de fugir o jogo agora. Eu ouvi seu oi. Eu estava assistindo. Então, gente, a gente vai falar um pouquinho com o Marduk. Vamos falar das principais novidades aqui nesse primeiro bloco. Monique, você quer falar a escalada de notícias rapidinho? Bora. Bora. Manda lá. Vamos lá. Primeira notícia. StarCraft comemora seu vigésimo aniversário com diversas homenagens e recompensas. Uma ótima novidade aí para a galera da Blizzard. Qual a segunda notícia, Monique? WB Games anuncia Lego Os Incríveis, jogo inspirado nas duas animações dos estúdios Disney e Pixar. Você achou legal essa ideia? Cara, você sabe quando eu sou muito de jogar Lego? Eu até tenho o Force Awakens aqui. Ah, você tem o Force Awakens? Que legal. Tenho. Eu tenho o Force Awakens, que a Warner me mandou. Mas eu acabei não jogando, porque eu não sou muito de jogar Lego. Eu nunca fui de brincar com Lego, sabia? Não? Não. Você era da Playmobil? Não, eu era da Barbie. Puts, meu. Mas Lego é tão legal. Bom, enfim, se era da Barbie, normal. Eu acho que era mais coisa dos meninos mesmo, Lego, na minha época. É verdade. Quem me dava Lego? Então, eu quero começar uma campanha aqui no News Games. Dêem Lego para a Monique. Lego é bom demais. Dêem Lego para as meninas, gente. Dêem Lego para as meninas, sim. E leem Lego com representação feminina, que é melhor ainda. Terceira notícia, Monique. Charles Martinet, dublador do Mário. E disse-me, Mário, confirma a participação na BGS. Pois é. E o Dros Chavos falou com ele na E3. Exatamente. Ele mandou uma mensagem para a gente. A gente postou até o vídeo lá no site. E o Charles Martinet é um velho conhecido nosso, né? Você chegou a encontrar ele nos eventos, né, Monique? Nunca encontrei ele. Nunca? É uma falha de caráter. Nossa, teve um evento em São Paulo. Ah, é que eu não sei se você foi. Mas a falecida Nintendo, quando tinha a sua subsidiária no Brasil, eles fizeram um evento aqui em São Paulo e trouxeram o Charles Martinet. Acho que foi a primeira vez dele no Brasil. Eu lembro desse evento. Foi bem legal. Mas eu não fui. Chateada. Chateada. Tem uma notícia que interessa muito a Monique, que bombou na internet, inclusive. Um projeto super legal. Fala um pouquinho, Monique. O que é essa notícia? É o projeto Mulheres no Jogo, que reúne desenvolvedoras de games. Pois é. Isso é muito legal. Isso é batuta pra caramba. E temos também os resultados da Abra Games na GDC. Pra quem não sabe, a GDC é o maior evento de desenvolvedores de jogos no mundo. A GDC 2018. A Abra Games conquistou alguns prêmios e fez algumas mostras lá. O que é super bacana. Gabriel, presta atenção aí no som. Sobe o som aí. Monique, você não é muito fã de StarCraft, né? Olha, eu acho que o jogo da Blizzard que eu mais jogo é o… O que que tá tocando? É um telefone que tá tocando aqui. Desculpa. Vou falar de novo. Alô? Tranquilo. Vou falar de novo, desculpa. Imagina. Manda ver. É… Vamos lá. Então, o único jogo assim da Blizzard que eu jogo mesmo seria o Overwatch, viu? Uhum. É, você já me falou isso inclusive uma vez. Por isso que eu até que deduzi que você não é muito fã. Mas StarCraft está completando 20 aninhos aí. Desde 31 de março de 1998. A saga espacial da Blizzard foi lançada pro mundo. E foi um jogo, inclusive, que tem muito a ver com o assunto principal desse programa. Que ele foi pioneiro aí no segmento de eSports, conquistando principalmente o cenário sul-coreano, que é super interessante. E um documentário especial foi preparado com participação de diversas personalidades de veteranos, jogadores de StarCraft, até outros nomes. E está disponível na internet. O nome do filme é StarCraft é Vida, uma celebração de 20 anos. O conteúdo está disponível no canal oficial do StarCraft no YouTube. E você pode conferir alguns detalhes lá no Drops de Jogos. Teve também uma transmissão no Twitch comemorando essa data. O StarCraft, na verdade, ele fez 20 anos no último mês de março. Nós estamos aqui gravando no dia 3 de abril, mas esse programa News Games vai ao ar amanhã, em 4 de abril. Detalhes estão lá no Resident Evil Database, né, Monique? Isso aí. E, enfim, é uma novidade super bacana pros fãs da série. A Blizzard tem realmente motivos pra comemorar, principalmente porque alguns skins de StarCraft estão disponíveis no Overwatch. E uma pergunta que eu ia falar, porque ia ser uma notícia da semana passada, mas semana passada a gente não gravou o programa, passou reprise. O que você achou da Brigitte no Overwatch, Monique? Então, eu não joguei ainda, não vi ainda. Eu não vi nem a Mora ainda, você acredita? Sério? Faz tempo que eu não jogo um bom Overwatch. Sabe o que é, Pedro? Eu ando com muita ansiedade. E o Overwatch me deixa mais ansiosa ainda. Que aí você quer upar, quer jogar várias partidas. É, exatamente. Aí você não perde a vida, né? Você fala só uma partida, aí você joga 10. Aí você joga 10, aí você vê a madrugada já foi embora, a sua vida foi junto, né? Aí você já tá fazendo aniversário, entendeu? Aí já foi. Mas você tá lá no Overwatch, é isso aí. A Brigitte, pra quem não acompanhou, é uma personagem, não é tanque nem defesa. Ela, na verdade, é uma personagem suporte. E ela tem uma coisa muito interessante que eu achei, porque ela tem uma ligação aí com o Hayard e com o... Qual que é o nome? O Toby Orne dentro do Overwatch. Ela tem uma coisa muito bacana porque ela ergue escudos de proteção nos parceiros dentro do Overwatch. Ela tem um escudo próprio também e ela dá pancadas com um bastão que se assemelha muito aos cacetetes que a Polícia Militar de São Paulo usa aqui nos protestos. Então a galera tava querendo muito fazer um skin dela, tipo, policial, porque realmente é uma personagem muito interessante. Ela é boa pra tomar porrada e proteger também os colegas aí durante as partidas. É uma recomendação que eu tenho para fãs de Overwatch e pra minha companheira aqui de bancada, a Monique. Mas olha, desculpa, eu gosto de jogar de tanque, sabia? Eu também. Eu gosto de ir pra porrada. Meu negócio é ir pra porrada. Não é ficar no fundo atirando, não. Não, não. É que recentemente eu tenho mudado, assim, um pouco. Eu tenho jogado com personagens, assim, que eu não gostava, a priori. E tem sido interessante, mas tanque é vida, né? Tanque você vai lá, aguenta os tiros, demora pra morrer. É muito bom. Torna o jogo mais agradável. Sobe o som, Gabriel. Outra novidade que nós temos aqui, Lego Os Incríveis está chegando com apoio da Warner Games. Foi um anúncio que teve aí, agora também, nesse finalzinho de março, começo de abril. E o jogo está com uma previsão de chegar para a Playstation 4, Xbox One e PC no dia 15 de junho de 2018. O jogo também estará no Nintendo Switch, em formato digital, em todas as regiões disponíveis. O jogo, pra quem não conhece, entra na série aí, Lego, baseada principalmente em personagens da Marvel, personagens do mundo do George Lucas e da Disney, no caso Star Wars. Enfim, ele entra numa série de jogos que está sendo muito interessante. É um jogo que atinge um nicho super bacana de jogos infantis. Ou seja, é um título que tem tudo pra dar certo. E os bonequinhos são muito bizarros. O Senhor Incrível, que é um cara gigante, ele está muito engraçado nessa versão aí dos Incríveis, versão Lego. Ou seja, pro meio desse ano, a gente vai ter esse game muito interessante. Monique, eu tenho uma pergunta pra você. Diga. Se tivesse um jogo de Resident Evil com Lego, você compraria? Com certeza. Agora eu peguei a área que você gosta. Aí eu ia estrear no Lego, você já viu? Tem algumas montagens na internet de bonequinhos feitos de Lego, dos personagens. Eu queria ver o Nemesis em Lego. Nossa, ia ser demais. Mas tinha que ser um Nemesis gigante, né? Sim, sim, sim. Tem que ser que nem o Senhor Incrível nesse jogo aí, que ele é gigantinho. Só que ele é todo desengonçado. Acho que o Nemesis tinha que ter uma pegada meio assim. Ô Pedro, me dá um minuto só pra atender o telefone que estão ligando insistentemente aqui, rapidão. Então a nossa apresentadora Monique Alves vai lá atender o telefone e a gente vai seguindo aqui com as notícias. Vai lá, Monique. Então é o seguinte, essa é a grande novidade do Lego Os Incríveis. E, enfim, é um game que você pode aguardar agora no dia 15 de junho de 2018. Encerrando essa notícia, eu peço que o Gabriel Pazotto aqui, o nosso produtor esforçado, competente, suba o som. Outra novidade muito legal, o dublador do Mario, It's Me, Mario. O Charles Martinet, que também dubla, na verdade, o Waluigi e o Wario, estará presente no Brasil, durante a Brasil Game Show 2018. O Drops de Jogos conversou com ele em 2013, 2017, desculpa, ano passado, durante a E3. E ele mandou um recado lá para o site, você pode conferir todos os detalhes no site parceiro aqui da Rádio Geek. E essa figura vai estar aí presente exclusivamente lá na BGS, que vai acontecer entre os dias 10 e 14 de outubro no Expo Center Norte. Ator e dublador, ele estará presente principalmente nos dias 11 e 12 de outubro, com uma agenda cheia de compromissos para agradar os fãs de todas as idades. Ele vai ter uma sessão lá no Meet & Greet, para você que está interessado em pedir autógrafos, e terá uma sessão também de painéis na BGS Talks, onde ele revelará curiosidades de bastidores do seu próprio trabalho. O Martinet disse aqui uma coisa, é muito interessante, que ele modula praticamente a voz dele para interpretar diferentes personagens aí, criados pelo Shigeru Miyamoto. Os jogos do Mario marcaram gerações de gamers e foram fundamentais para a popularização dos videogames em todo o mundo. Trazer na BGS o dono das vozes mais icônicas e lendárias da indústria é motivo de muito orgulho e tenho certeza que será uma grande atração para os visitantes da feira, disse Marcelo Tavares, que é o fundador da Brasil Game Show. Outros nomes grandes já foram confirmados para a BGS, no caso. A gente vai ter, enfim, o Katsuhiro Harada, que é o diretor de Tekken, e também o Daniel Pezina, intérprete de diversos personagens icônicos de Mortal Kombat, além de figuras dos eSports. Ou seja, muita gente bacana. Não acredito que vai ser, vai bater o Hideo Kojima no ano passado na BGS, mas essa BGS desse ano promete aí muitos figurões, muita coisa interessante para os fãs de videogame. Gabriel, sobe o som! Temos aqui mais duas notícias. Projeto Mulheres do Jogo reúne aí as desenvolvedoras brasileiras de games com parceria da Abra Games e do Big Festival, com a fundação Siftfung Digital Spellaculture, que tem patrocínio do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. Esse projeto traz aí participação do Goethe Institute em São Paulo e ele tem o objetivo de incentivar o contato entre mulheres desenvolvedoras de jogo no nosso país e trazer uma troca de conhecimentos com o objetivo de internacionalização dos trabalhos. Cinco desenvolvedoras alemãs também vão participar desse intercâmbio de informações em São Paulo, numa residência de duas semanas. E diversos nomes importantes de estúdios nacionais e internacionais estão nesse projeto. Alguns participantes de estúdios presentes aqui, a Yami de Siqueira Garcia, da Ávido de São Paulo, a Bianca Tunis do Flux Game Studio de São Paulo, que teve inclusive uma participação muito boa num painel da GDC lá nos Estados Unidos. Também teremos aí nesse projeto a Caroline Ferreira Amaral, da Kinship Entertainment, a Gabriela Valentim Tobias, da School Fish Studios, que já deu entrevista aqui na Rádio Geek, e também a Irma Kikaya, de Vaza, no estúdio de Berlim, e diversas outras desenvolvedoras internacionais. Para saber mais detalhes, acesse tanto o Goethe Institute quanto o Drops de Jogos, para entender toda essa novidade. Outra notícia bacana que a gente tem aqui no nosso News Games é que a Abra Games, também que participou desse projeto das mulheres no desenvolvimento, ela apresentou seus resultados na GDC, o maior evento de desenvolvimento de jogos do mundo, nessa edição de 2018. As empresas brasileiras, segundo a Abra Games, estão cada vez sendo mais reconhecidas no mercado global de games. Eles estiveram presentes lá no evento com 44 empresas brasileiras, sendo 120 profissionais do Brasil ao todo. Essa participação em eventos internacionais é uma iniciativa do projeto Brazilian Game Developers, a BGD, em parceria com a Abra Games, e a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. Alguns prêmios foram conquistados pelos brasileiros, a gente pode citar aqui o Relic Hunters Legend, da Rogue Snail, que também deu entrevista aqui para a Rádio Geek, foi o grande vencedor do GDC Pitch. Também tivemos novamente a Rogue Snail e a Bad Minions como menção honrosa no GDC Play. E também o game Plushmania, da Gazeus Games, que foi exibido no estande do Facebook, além do Viking Days, da VR Monkeys, no estande da Intel. Foram muitos projetos aí bem-sucedidos nesse evento internacional, ou seja, o Brasil segue, apesar dos nossos tempos de crise econômica, fazendo muito bem lá fora. Para quem não conhece, a Game Developer Conference é o maior evento da indústria de games, totalmente voltado para o público profissional, com palestras, exposição e mercado. O Brasil tem uma participação de peso, como vocês puderam ver aí nessa notícia, com mais de uma centena de desenvolvedores, que é muito bacana. O Monique está resolvendo alguns probleminhas técnicos lá. Eu voltei já, já voltei. Pronto, já resolvi a situação aqui. Tá tudo certo, Monique? Tá tudo certo, quem sabe faz ao vivo, né, gente? Quem sabe faz ao vivo. Apesar do programa ser gravado. É ao vivo, mas é gravado, mas a gente aí vai se virando. Monique, acho que eu vou dar um tempinho aqui de intervalo, a gente vai tocar mais o World of Warcraft agora de músicas, e o nosso convidado aqui está preparando para entrar. Vamos ouvir ele? Vamos, opa. Então é isso aí. Vocês vão ouvir Ogrimmar, World of Warcraft, a música tema de Overwatch, Overwatch, desculpa, e também há uma música Demacia Rising, de League of Legends. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Estou rachando o bico aqui da nossa intervenção, dos nossos amigos Ítalo e... É muito boa, né? Pode falar, produção. O que você achou da produção disso aí? Eu achei muito legal, porque foi... Na hora que gravou, acabou de gravar, eles falaram, ah, agora o Shuzik se lasque para editar isso. Eu falei, nossa, boa sorte. E o Shuzik conseguiu tirar vinho da pedra, não foi nem leite. É vinho mesmo. Vocês ouviram aí Ogrimmar, a música tema também de Overwatch e também Demacia Rising, de League of Legends. Eu estou aqui com um convidado ilustre, Regisportes do IGN, da Copa IGN, Lucas Marduk. Seja bem-vindo à Rádio Geek, tudo bem? Tudo bom. Muito boa noite, gente. A Monique está ao vivo? Estou aqui, estou aqui. Está tranquila. Marduk, a gente estava conversando aqui nos bastidores e a gente queria explicar para a galera o que é a Copa IGN, que vocês estão fazendo, vocês estão fazendo um trabalho muito consistente, muito sério, voltado em esportes eletrônicos. Como é que você caiu nessa? Rapaz, quem acompanhou minha trajetória um pouco do começo sabe que eu comecei como jogador competitivo de Hearthstone, há muito tempo atrás, vontade de viver disso. Alguns dos meus amigos na época tinham entendido que tinha passado a janela do LOL e falaram assim, vamos esperar que daqui a pouco deve surgir alguma oportunidade. E aí, quando lançou o Hearthstone, a gente caiu de cabeça. nessa, nesse processo, eu acabei conseguindo realmente me destacar como jogador. Aí a Blizzard falou, hum, precisamos de alguém para narrar. Aí na época eu fazia streaming, comunicava bem. Verdade. Caminhou para a área de narração. Eu acho que, se não me engano, teve algum campeonato, foi Premier League, é sério? Isso. Eu acompanhei você lá, eu lembro de você. E aí a coisa foi dando certo, cheguei a comentar com você, anteriormente, que eu cheguei a ter um portal, tive uma própria organização de esportes, loja virtual, por exemplo, vendendo alguns desses produtos. Enfim, fiz alguns pequenos empreendimentos pessoais no esportes que deram certo e que em algum momento chamou a atenção da Webidia, na época, que estava precisando de alguém para assumir esse cargo de Red Esportes. Como eu tinha tido contato em quase todas as pontas, desde jogador, narrador, fiz business dentro e tal, eles, pareceu interessante para elas. Você conheceu o meio, né? Exato. E aí, por uma infelicidade de destino, gerava conflito de interesse na época, não era possível que eu ficasse com os meus projetos e ao mesmo tempo assumisse o cargo, mas foi uma decisão que eu tomei e estou muito feliz. Tenho pessoas hoje que assumiram, não é? Esses meus projetos que estão fazendo um trabalho super bacana e eu estou conseguindo viver do sonho aqui, que é tentar... Agora, na verdade, eu já vivo o sonho. Hoje a minha missão é fazer mais pessoas viverem desse sonho. Eu olho para trás, agora eu vejo vários amigos meus que ainda estão lutando por isso. Fazer a galera acreditar em esportes, né? Exatamente. E, na verdade, eu estava na cerimônia que vocês... Cerimônia. O evento que vocês fizeram dentro da BGS, que foi o anúncio da própria Arena. Isso, isso. O seu nome foi indicado lá, você estava junto com o Cirilli, todo o corpo. Para quem não conhece, explicando aí para o Leigo, para todo mundo não ficar perdido na entrevista, o Libide é uma empresa francesa, que é dona da marca do Higiene aqui no Brasil, de outros sites também, o Tudo Gostoso e diversos outros que são focados aí. Adoro cinema. Galera que está bombando aí no Brasil no setor de entretenimento. E agora vocês estão bombando, você me falou aí, de milhares, quase... Verdade. Dezenas de milhares de espectadores ao vivo. Como é que está isso? Como é que a COPGN... Como é que foi a curva de crescimento? Primeiro de tudo é que a COPGN surgiu na intenção de... A Webid, ela faz trabalhos também de White Label, que a gente chama, onde, por exemplo, no ano passado nós fizemos, ao todo, foram sete torneios, não é? Tirando a COPGN que está rodando agora, nós tivemos sete torneios. Com Overwatch, Nós tivemos Old Spice com Overwatch, nós tivemos Alienware, Dell com Counter Strike, enfim, foram ao todo sete torneios com mais de dez marcas para transformadoras, mas esses eram produtos White Labels, onde a gente, óbvio, no final do dia, é preciso que ele seja interessante para a marca e tudo mais. Quando surgiu na mesa a ideia de fazer o nosso primeiro IP, que era, poxa, o nosso produto proprietário mesmo, nosso torneio, você diria, eu... Brasileiro. Brasileiro, exato. Eu já levantei a bola do tipo, a gente precisa fazer algo que seja bom para o ecossistema, acima de tudo. Ele não é um produto que já nasceu o Profit Oriented, ele era tipo, como que a gente faz para ser bom? Para a marca, ao mesmo tempo para os times e ao mesmo tempo para os jogadores. Eu vou dar um exemplo. Um White Label desse, que durou, vamos botar, dez semanas, foi incrível, teve uma audiência muito boa, as marcas ficaram satisfeitas, mas não são dez semanas de torneio que vão fazer com que uma organização assine um contrato com o jogador durante um ano e assumir o custo e o risco, porque tem que ficar mais claro, porque no final das contas, o time, ele investe no jogador porque existe uma exposição por trás disso, o bom resultado do jogador e do time, assim como funciona no esporte tradicional, traz exposição que traz a marca patrocinadora fazendo um paralelo bem grosseiro, não dá para você botar a FIFA para financiar um torneio que ainda é, eu não digo que seja pelado de final de semana, mas é o futebol de salão de um time que está crescendo ainda. Exato, e aí nós internamente pensando, então vamos lá, o que realmente ajuda o ecossistema? Vamos botar para a parte das marcas? Nós já estávamos confiantes, nós percebemos que a gente fez durante um ano um trabalho que agradou a maioria delas e que tinha dado resultado, nós conseguimos alcançar os nossos KPIs, então é, se essa não era uma preocupação, poxa, então vamos agora ver o que precisa para que o time tenha um interesse bacana de participar, que seja bom para o jogador, então é, quando a gente pega a Copa de Gênero, por exemplo, que atualmente está no PUBG, então era um jogo, a gente já selecionou, poxa, é um jogo que está começando, ainda não tem o torneio oficial, é um momento onde as pessoas ficam naquela expectativa de já começar, então é, existe um benefício muito grande quando você já cria esse primeiro ponto de contato com a comunidade, falando, olha, confia na qual que isso, alguma coisa boa vai sair daqui dentro da parte de esportes, então a gente já tinha alguns times que estavam treinando, participando de campeonatos internacionais, então a visão é essa, entendendo sempre que é natural que num próximo passo a publicadora vai aparecer com o torneio oficial dela, e aí, isso é o que a gente quer fazer para as próximas temporadas, é casar essas agendas, onde, poxa, eu sei que... Uma coisa que agrada o organizador e os times, os times falam, porra, agora a marca está aqui. Isso, e aí imagina, poxa, a publicadora chega e fala, vamos ter um exemplo, tá? X temporadas por ano do torneio oficial, aqui, 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 aí você tem entre-season, você tem aquele momento onde em tese o público ficaria órfão do conteúdo e ao mesmo tempo os times não teriam exposição com os seus jogadores, então a gente, a Copa de Gini, ela vem para isso, então, qual vai ser o primeiro jogo? É o PUBG? Vamos fazer isso. E vai acontecer com os outros. Ah, então aqui, aqui, aqui são os momentos da grade onde não tem nada, vamos encaixar os nossos torneios aqui, para quê? Para que uma organização de esporte olhe em janeiro e fale, hum, então nesse jogo em questão, eu tenho nesse, 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 nesse mês, transmissão, nesse jogo, nesse, nesse, nesse dia para o campeonato oficial, depois eu tenho a Copa de Gini, aí eu tenho os torneios de comunidade, aí você cria uma sensação de segurança no time, é onde ele fala, agora eu vou assinar o contrato desse jogador e vou pagar um salário para ele, vou trazer ele para então, se você reparar no final do disso, isso mexeu com todo o ecossistema, começou desde lá da ponta até a marca patrocinadora. Produziu o gameplay, produziu o resultado comercial e também do ponto de vista, porque aquela coisa, você pode não ser um pro player, mas os caras das grandes marcas, eles vão analisando, né, o desempenho de todo mundo que está envolvido nisso. Exato, e aí respondendo qual foi o resultado disso, imagina, se nós, que é uma coisa que, todos os nossos produtos, a gente não diz exatamente como vai ser e fala para a comunidade, joga isso para eles, não, a gente sempre constrói junto com eles. Então é, se foi um produto, um projeto construído, junto com o jogador, com o time e ainda fazendo de maneira em que é bom para as marcas, imagina que o jogador entendeu isso em algum momento, então ele fala, poxa, finalmente tem alguém ali que não está fazendo o produto, o principal objetivo dele aqui não é fazer dinheiro, não, eles realmente estão preocupados com o ecossistema. Sabe o que aconteceu? Todos os influenciadores de maneira natural começaram a divulgar e falar, não, imagina que quando você olha a Copa, você nem tem transmissões de outros influenciadores, os caras, como isso foi construído junto com todo mundo, você fala, poxa, vamos apoiar, então eu abro a transmissão antes, dou um gan aqui no negócio, quando termina, você tem ideia, quando termina, a gente ganca alguns influenciadores. é muito comum a gente pegar a audiência da Gankar, tá gente, quem está escutando, é Gankar, é uma expressão que a gente usa para quando você termina uma transmissão e você joga toda a sua audiência em alguma pessoa que está com a transmissão aberta naquele momento. Então criou um clima incrivelmente gostoso entre o próprio IGN, as marcas que estão patrocinando acima de tudo, porque aí a visão que o próprio público tem e o que o jogador tem é de que elas estão entrando ali não de uma maneira oportunista, mas que elas realmente entraram para fazer diferença no ecossistema e aí o resultado foi o que eu te disse, imagina, na segunda semana nós já batemos 25 mil acesso simultâneo, tá gente, isso é um número incrível, sendo que da primeira semana para a segunda aumentou 50%, a terceira está vindo aí, eu nem sei onde isso vai terminar, essa é a verdade. É o que você tinha me falado e são dados até que eu sei, quando você chega em 10 mil simultâneas, que galera, eu não estou falando de 10 mil views, eu estou falando 10 mil pessoas ao mesmo tempo no mesmo vídeo, que na verdade é muita gente e na verdade é a audiência que as lives de grandes youtubers e de grandes ligas alcançam no YouTube. Vocês estão indo, está em quarta posição, né? Quarta, se você for olhar hoje nós estamos no que seria o equivalente à quarta posição em audiência, sendo que como eu acabei de te dizer, a gente cresceu de uma semana para outra 50%, eu não sei aonde que vai terminar essa audiência. nesse momento, hoje a gente já está rodando ali entre a quarta maior audiência de esportes hoje desse ano, sendo que é a única que é a marca proprietária. Todas as outras grandes audiências que a gente fala são torneios oficiais das publicadoras, um torneio onde a gente realmente constrói ele em prol das marcas, por exemplo, é o único hoje que está em uma posição de audiência tão grande. Então vocês são os maiores, provavelmente. Proprietário? Proprietário acho que é o maior hoje. É o maior hoje, né? Proprietário acho que é o maior hoje. Monique, de Curitiba, faça sua pergunta. Então, ele falou que joga Hearthstone, né? O meu namorado é super fã de Hearthstone, ele joga todos os dias Hearthstone, mas eu queria saber se você joga outras coisas competitivas também, se tem outras coisas que você... Ele estava vibrando aqui com o World of Warcraft, então ele joga outras coisas assim. Na verdade, a minha experiência competitiva foi só realmente com o Hearthstone, apesar de... É porque assim, eu vivo no meu ciclo de amizade, imagina, né? Meu ciclo de amizade são todos os jogadores competitivos que você conhece. Eu falo, qualquer um aqui, uma pessoa que acompanha esporte, seja de CS, de Loge, é, são todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade. Então assim, naturalmente eu não posso ser muito ruim, senão eu não consigo nem jogar com eles. Existe um esforço natural para poder, mas não competitivamente. Eu gosto muito do gênero do MOBA em geral, não é? Gosto muito de League of Legends, de Dota, mas é porque assim, na verdade eu sou muito eclético, essa é que é a verdade. A minha adolescência inteira foi construída em MMORPG, por isso essa paixão pelo WoW, mas por várias outras franquias. Eu acertei na trilha sem saber. Sem saber, foram muitos anos de MMORPG, mas depois que eu envelheci um pouco mais, que começou mesmo o cenário competitivo, só de estar próximo dessas pessoas e por ter tentado, inclusive durante um período do Rato Stone, eu acabei, a gente acaba ficando mais nas franquias. Tem um amigo meu que fala um negócio que eu adoro, que ele fala bem assim, eu falo de jogar jogo single play e ele só trabalha com pessoas. O negócio dele é matar os outros, tá ligado? Então assim, a gente acaba caindo e eu, por estar nesse ciclo, acaba sendo esses jogos normalmente que são jogos competitivos, é o que eu posso te dizer. Clash Royale, League of Legends, o Hearthstone, o Dota, o Overwatch, o PUBG, o Fortnite, você vê que são jogos que são, a essência deles é a competição. Eles têm ali algum PVEzinho, como a galera fala, mas a essência deles é o PVP. Exatamente, player versus player para os leigos, mas eu acho que não tem nenhum leigo aí ouvindo o programa. Você tem mais perguntas, Monique? Não, só essa por enquanto, eu tô pensando aqui, vou escutando vocês falar e vou pensando nas perguntas. Vamos conversando. Marduk, eu tenho uma outra questão, a gente tem um amigo em comum, inclusive é o nosso amigo que te apresentou o Drops de Jogos, e nosso amigo Moacir Alves, e ele é um cara que também estamos todos do mesmo lado aqui brigando pelo eSports no Brasil. Agora eu quero uma coisa um pouco mais vaga, um pouco mais distante da sua carreira que por si só já é uma baita história. O que você tá achando do cenário? Você tá achando que estão surgindo oportunidades interessantes, incentivos por parte de empresas e governo pra fomentar essa cena, você como representante da Uibidia de uma vertical importante deles, que é uma das que tá visando maior lucratividade e alcance. Você vê que o Brasil tem futuro aí em seis meses, um ano, cinco anos, o céu é o limite, ou devemos ser um pouquinho mais terrenos? Não, vamos lá. Inclusive, hoje pior de tudo que essa é a minha área, no final das contas essa migração de jogador pra virar uma pessoa mais ligada a negócio, acabou que eu caí mais nesse meio mesmo, hoje a minha grande, a maior parte da minha energia tá sendo gastada na verdade dentro desse, dentro de entender pra onde que a gente vai e como que vai ser. Mas, é porque essa é uma resposta muito longa, eu vou dizer bem sucinto, pensa que o Brasil é a terceira maior audiência gamer do mundo, tá? Nós passamos a meca do esporte eletrônico que é a Coreia do Sul e hoje a gente tá atrás apenas dos Estados Unidos e da China que não conta. Mas é nem tão curioso, a gente é muito grande mesmo, tem muita gente aqui, era natural que a medida era natural que, mas a gente tem um engajamento muito grande, se você olhar a rede social e tudo isso, nós fomos um um país muito ligado a essa questão digital e tudo mais. Quando eu olho pro esporte eletrônico, o que que, eu vou fazer um paralelo bem rápido aqui, pensa que futebol quando foi criado, ele era um esporte, ele não era um mercado, era chutar uma bola dentro de um quadrado, foi assim durante algumas décadas. isso não quer dizer que não havia audiência, a audiência ela existia, ela era latente, só que não tinha o que nós chamamos de ponto de convergência. Em algum momento da história do futebol, criou-se a televisão. A partir desse momento, você tinha toda aquela grande quantidade de pessoas que gostavam e acompanhavam, porque no final, antes disso, o único mercado que tinha era o Seujão que alugava o campo pros meninos bater a bola. É, é, vamos botar, mas é porque assim, e a rádio, verdade. A partir do momento que você cria um ponto de convergência onde você tem a TV e todo mundo ao mesmo tempo assiste, você criou um mercado. Ali agora você tem anunciante. Você tem um case aí que é a Copa de 70, né? Isso, exato, perfeito, é um bom exemplo. Assim, e-sportes existe há muito tempo. Isso é uma das coisas que é sempre bom relembrar. Nós tivemos torneios que reuniram mais de 100 pessoas de Atari no MIT na década de 80. Então é, não é como se isso fosse uma coisa nova. Competição de esportes eletrônicos sempre existiu. E nós sempre tivemos, o ponto de convergência é que não existia. Imagina que se você fizer uma conta, o esporte, o esporte eletrônico, não é? Eu vou sempre me referir a e-sportes, tá, gente? Quem tá ouvindo pra não confundir com o esporte tradicional. Então, os esportes, eles, se se reparar, foram nos últimos o quê? Eu sei que nós temos, tá, gente? Pra gente, senão a galera me taca uma pedra. Óbvio que nós tivemos grandes eventos de CS, por exemplo, ali no começo dos anos 2000. Mas assim, o mercado mesmo, o mercado alavancou mesmo, aí vamos botar nos últimos seis anos que você acompanha a trajetória, inclusive, do próprio League of Legends e tudo mais. que foi justamente o período em que a gente começou a ter mais acessibilidade à internet, melhor, uma conexão de banda larga, melhor, as pessoas começaram a ter computador com mais facilidade em casa e, acima de tudo, nós vimos o surgimento de plataformas como Twitch e YouTube Game. Tem uma estatística, inclusive, eu vou colocar aqui na mesa, o Comitê Gestor da Internet desde 2014 detectou que mais da metade do Brasil já tá conectado na internet. Exato. É uma conexão ruim? Não, mas... É! Mas é o processo. Mas já tá o processo. Então, é. Imagina que aconteceu a mesma coisa com o futebol. Então, agora nós temos esses canais que são os pontos de convergência onde toda essa audiência que sempre existiu passa a assistir, a acompanhar ali. Então, é. Quando você olha pros próximos anos, o que que faz? Porque é muito comum, infelizmente, sempre que você vê alguém falando sobre esporte eletrônico, na grande maioria das vezes, é um discurso um pouco vazio, que é sempre assim. Somos milhares, somos milhões, e somos estádios. Maiores, e não sei o quê. Mas quando você pergunta essencialmente o porquê, não é? Por que nós somos os maiores? O que que faz esse mercado ser interessante? Porque a gente entendeu o que dá relevância pra ele. Hoje que é essa audiência, esse ponto de convergência, tudo. Mas o que exatamente faz com que as marcas se interessem por ele? Imagina que os baby boomers em algum momento eles iam morrer, isso ia acontecer. Eu sei que é triste, mas isso ia acontecer em algum momento. E nós estamos falando de um grupo de pessoas que correspondem a quase 30% de tudo que é consumido no mercado tradicional, tá gente? Então é, imagina, 20 e poucos por cento. Imagina que se todo mundo tá na mesma faixa etária e num curto espaço de tempo que todo mundo nasceu, todo mundo vai, infelizmente como eu disse, morrer nesse mesmo espaço de tempo. David Bowie morreu recentemente. Isso vai acontecer. Então quando uma marca de bem de consumo, uma marca grande, olha e fala, hum, dentro dos próximos anos eu vou perder 20 e poucos por cento de todo o meu faturamento de baby boomer. Preciso de alguém que vai substituir isso. Aí ele olha pro outro lado da corda, a outra ponta, ele vê millennium. Ele fala, hum, talvez exista um abismo entre se comunicar com uma pessoa de 70 anos de idade e um garoto de 15 que pra ele a televisão é o grande dispositivo pra assistir Netflix, entendeu? Então assim, dois terços usam a The Block, uma pessoa que muda de atenção 27 vezes numa hora. Então é, olha o tamanho do desafio que surgiu. Ou mesmo, a gente tá falando do millennium de raiz mesmo, mas o cara que tem 30 anos ele já tá mais próximo do millennium do que o... Se você pegar ali o finalzinho da geração Y da nossa ainda é uma galera que viveu muito digital, mas assim, imagina o que que vai estar acompanhando os nossos filhos. Eu tô dando um exemplo, tá? Só pra você entender. Então é, aí foi que deu, assim, então é, só pra entender, pras pessoas entenderem porque que do nada todo mundo, todas as marcas começaram a se interessar porque... A Globo começou a falar... Todo mundo percebeu que... E aí vem um ponto que eu acho fantástico. É, muitos de nós aqui, inclusive você que tá acompanhando, ouvindo a gente, quantos de nós já chorou vendo um filme? Já chorou, não é? Claro. Marley, eu, a culpa é das estrelas, o garoto pijão de estrada, eu já desidratei com algum deles. Ou eu, quem nunca quis dar uma tijolada na TV no episódio do casamento vermelho de Game of Thrones. Ou não quis, sei lá, ou ler um livro em três dias porque tava engajado. separar? Nós chegamos a nos envolver num nível emocional absurdo a ponto de chorar com uma história que não era nossa. Marley não era meu cachorro, Harry Potter não é meu primo, Tony Stark não é meu vizinho. Imagina o quão suscetível você tava naquele momento quando se fala de consumir um produto ou de um serviço ou alguma coisa e a história não era sua. Se você perguntar pra um gamer, se você perguntar pra mim ou pra qualquer um dos meus amigos ou pra você, inclusive, o que você fez no dia anterior, nós gamers respondemos em primeira pessoa. eu salvei, eu destruí, eu derrotei, eu venci. Então é, qual outra mídia tem essa barganha? Não existe nenhuma outra. Agora, dá dois passos pra trás e imagina o que a marca tá pensando. Ela fala, hum, eu preciso me comunicar com o Milênio. Ela entendeu que o ponto de convergência é e-game e do nada ela percebeu que o engajamento desse cara é surrealmente maior do que o de qualquer outro que acompanha qualquer outra mídia. Só que ela tem que fazer uma mudança de cultura empresarial e de produto gigantesca. Inclusive, a expressão a internet não perdoa foi criada por nós. Exatamente. Então é óbvio que se qualquer marca tentar entrar nesse momento de uma maneira que pareça oportunista, esse mesmo engajamento que ele é infinito pra um lado, ele vai pro outro. É por causa de... Você tá uma porrada ali também. Pensa que o eSports, o fã de eSports, naquela curva que a gente chama de lei da difusão e inovação, o eSports é o early adopte. E todo mundo que é a late e a early majority, que é o gamer. Só que pra você chegar lá, você vai ter que pegar esse cara antes, porque é ele que fala pros outros, é ele que consume o produto primeiro, é ele que compra o porquê você faz e não o que você faz. Então é, voltando, por isso que eu disse que era uma resposta um pouco mais complexa. Aonde que eu enxergo o gamer? Olha pra isso. Não tem como, não tem... É uma batalha que se alguém tá achando que consegue jogar contra, não vai ganhar. Não vai ganhar. Hoje uma criança de oito anos ensina um pai a mexer no tablet. Pode acreditar em mim. o eSports é o novo entretenimento e dessa vez não é só porque eu tô falando aqui que eles são milhares, milhões. Não, eu estou explicando. É por causa disso. As marcas vão precisar usar esse que a gente chama de pome, né? O point marketing, a maioria delas está dentro dessa idade, né? Que engloba a geração YZ e um dos melhores pontos de entrada é o cenário competitivo de suporte eletrônico pra justamente, inclusive, alcançar o core gamer, não é? Que é a grande fatia. E aí eu tenho uma outra pergunta que eu vou emendar. Ah, eu queria, na verdade, que a Monique fizesse essa pergunta, mas eu já vou aproveitar e depois deixa, deixa pra lá. Eu ia fazer agora. Então fala. Qual a pergunta? Sobre as garotas do Unicor. Exatamente, Monique. Eu ia interromper pra fazer. Manda ver. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma alegria muito grande pra mim porque eu sempre fui uma pessoa que defendeu muito essa causa e sofri muito junto com algumas amigas minhas e tudo. E quando eu entrei na web... Eu estava presente e eu leio. É, quando eu entrei na webite principalmente conheci, né, o IGN e o Aydin Sarmadim que hoje é o diretor geral. Na verdade é o nosso atualmente manager director de gaming. É incrível como que ele defende, ele defende de uma maneira muito voraz essa causa. Pra você ter ideia, se somar todos os profissionais que trabalham hoje em versos IGN e esportes... Já tá 60% mulheres, né? Isso é inacreditável. Com resultados incríveis. Como é... Então, assim, é... Tudo... É porque é um tema que... Ele é muito complexo e eu sinceramente nunca vou... Vai ser eu, um homem, a ser porta-voz e dizer algo em nome delas de maneira nenhuma. Nós temos grandes mulheres que defendem isso hoje. Essa causa hoje dentro do cenário competitivo. Nós temos a Flávia Gazi. Nós temos a Flávia Icani, que é a dona do World Girl. Nós temos a Bárbara Gutierrez que trabalha lá, inclusive. Eu poderia citar aqui... Editora-chefe do Versus. Isso, editora-chefe do Versus. Ariane, que é do movimento da Woman Up. Então, assim, é... Eu acho que... Pra responder isso, é... O que a gente espera é... Temos que trazer a voz dessas mulheres hoje que ninguém vai entender melhor do que elas. Ninguém... É quem sofreu e quem sofre com isso são elas. E entender junto com elas qual que é a melhor... Porque, assim, vai ter um monte de... É uma coisa que você mais vê. Não, tem que ser misto, time. Não, torneio tem que ser... Assim, ó... Pra mim, hoje, a resposta é... Traga essas mulheres hoje que representam realmente essas outras mulheres que vêm sofrendo com isso pra poder construir junto alguns projetos e maneiras da gente conseguir gradativamente o mais rápido possível de preferência e inserindo e empoderando as mulheres dentro do cenário. Teve uma campanha que eu não lembro exatamente quem fez. Me perdoa agora. É porque foi... Foi, eu achei genial que eram homens que jogavam com o nick de mulheres. Ah, sim. É uma campanha internacional, inclusive. E foi um negócio, assim, que pra alguns dos influenciadores homens que fizeram isso foi, assim... Surreal. Surreal. Foi um momento, foi um divisor de água na vida desse porque falaram caramba, a gente ouve mas a gente só entende quando passa. Então, é... Pode ter certeza que falando do âmbito da UABID principalmente do higiene essa é uma causa que nós vamos defender até o último... A última gota de energia que nós tivermos nós vamos sempre começamos da maneira que a gente pode que é na contratação dos profissionais que é mostrar que existe esse espaço. Por isso que seu trabalho é muito importante, viu Monique? Eu não entendo muito de esportes ainda, né? Eu tô estudando um pouco mais, assim, pra tentar entender esses cenários competitivos e tudo mais mas eu acho que já é um avanço, sabe? E eu acho que a gente tem tantas mulheres incríveis aqui no Brasil que cuidam disso que elas já fazem a grande diferença, né? Mas, claro, quanto mais, melhor com certeza. Exato. Eu acho que o apoio tem que ter... Se eu fosse dizer eu acho que mais empresas deveriam fazer hoje o que tá sendo feito por exemplo pelo IGN ou UABID de maneira geral que é literalmente... É, vamos acreditar. Vamos... Pode colocar no fogo que não tem tempo ruim, não. Elas estão ali e elas estão com muita vontade de mostrar trabalho de mostrar que elas são extremamente capazes eu acho que tudo que precisa é de oportunidade hoje acho que essa é a verdade. É isso aí oportunidade para todos e todas e todo todo tipo de enfim sexualidade e representação tem que estar nos games. Marduk outra pergunta que eu tenho pra você é... Eu fiz uma pergunta mais ampla e agora mais objetiva pelo menos você tá muito animado pelo trabalho à frente com o IBID com os projetos que você tem com eles que outros trabalhos assim não tô falando pra você elogiar a concorrência mas que outras iniciativas dentro e fora do Brasil você acha que também são exemplos fora do seu círculo? Nossa, interessante essa pergunta é... Faça jabá do seu concorrente Não, eu... Fora do país eu tava comentando Mas até pra entender sua visão também Claro, claro Eu tava comentando agora ali com uma colega de trabalho que é o seguinte Acho que o próximo passo era deixar de ser apenas uma transmissão de um campeonato para ser um show E aí eu vou dar um exemplo Daqui a pouco ele vai botar o Foo Fighter Não, não é Não, mas pode ser Eu juro, eu juro E você vai entender Eu vou dar um exemplo Eu tive um amigo que levou a sua esposa que nunca tinha assistido uma única partida de basquete na vida pra assistir uma final da NBA E ela falou Quero vir todos os anos E isso você vê que não tem a ver com apenas o esporte Sim, sim a experiência O show que existe por trás do que hoje Então é Quando eu olho pro nosso cenário eu vejo muita transmissão de campeonato Isso é legal Que é legal Agora vamos dar o próximo passo que é ter mais conteúdo girando em volta dele do próprio torneio Como que você consegue fazer com que a coisa comece a se tornar um show Por quê? Esse é o passo inclusive que vai trazer mais marcas não endêmicas pro cenário Eu acredito de verdade que quando a gente der esse próximo passo onde você sai simplesmente de ser uma transmissão de campeonato e passa a ter o campeonato inserido dentro de um grande evento de um show onde você tem esses outros pontos de contato que são importantes e aí falando sobre isso já acontece lá fora em alguns shows onde você tem só que normalmente são eventos globais esse que é o ponto Nós estamos falando de eventos que custaram na casa das 10 milhões de libras como foi por exemplo a final mundial de Clash Royale Então assim pensa que mesmo sem ter acesso a um montante de dinheiro gigantesco como esse eu acredito de verdade que é possível que os League Operators que é como a gente chama comece a fazer agora dando um próximo passo que eu de verdade eu olho as transmissões que são feitas hoje no Brasil e acho que todos estão com um nível de qualidade bacana acho que a gente chegou num ponto onde a gente está conseguindo fazer é estou falando de todos os concorrentes mesmo hoje que a gente tem quando você acompanha os projetos eles estão sendo feitos com carinho e tudo mais acho que o ponto agora é mais o próximo passo mesmo como que a gente faz para transformar isso não só numa transmissão mas num show essencialmente onde você consiga trazer o interesse das marcas principalmente não endêmicas para dentro falando grosseiramente é aquela coisa não é simplesmente o brasileiro que se interessa pela Copa do Mundo é o brasileiro que vai na Copa do Mundo que bebe a cerveja que vê a notícia do Neymar e da Bruna Marquezine que vê a mesa redonda que vai estar presente no estádio X mesmo então assim existe todo um ecossistema que precisa continuar sendo vamos dizer assim desenvolvido e parte dele está ligado ao conteúdo em si que você gera a nossa produção está preocupada com o nosso ar então a gente vai levantar um pouquinho a música sobe a música sabe o que eu ia fazer uma pergunta pô faz Monique então eu queria saber se você tem tempo de acompanhar streamers menores que estão começando e se você daria alguma dica para eles assim para perseverança mesmo para eles não desistirem eu acho que você inclusive falou a palavra certa gente de verdade eu vejo muita gente dizendo que quer viver de geração de conteúdo pode ser de site pode ser de streaming de vídeo no youtube e aí eu sempre digo isso para todos os meus amigos são uma centena deles que já chegaram falando poxa eu quero viver disso como que eu faço e nós tivemos algumas pessoas que conseguiram transceder esse ponto e conseguiram efetivamente viver seja do conteúdo que gera do canal e tudo mais e acho que a primeira dica que eu vou dar inclusive um salve para o meu amigo Castanhari que foi alguém que já falou sobre isso no passado que é a primeira coisa você tem que tratar como trabalho porque assim eu tenho um restaurante hoje eu não vou abrir ele aí no domingo você não abre se você quer viver disso a primeira coisa é trate como um trabalho se você vai dizer que você vai soltar o seu vídeo no youtube toda terça e quinta às 19 horas solte o seu vídeo todas as terças e 15 às 19 horas principalmente quando a gente fala de live streaming quando a gente fala de transmissão pense que no caso do youtube o cara ainda consegue chegar 3 horas da manhã folhear o feed dele assim e ver um vídeo só que quando você fala que você vai estar ao vivo toda terça e quinta às 19 horas o cara tem que mudar o horário da academia dele o cara tem que condicionar o estudo dele ele tem que mexer na vida dele para ele poder te acompanhar mesmo que a transmissão esteja lá depois mas não interessa então você precisa primeira coisa ser uma pessoa consistente você vai gerar tal conteúdo faça ele é um trabalho muito de repetição de verdade gente às vezes eu fico brincando não importa qual que é o conteúdo pode ser a coisa mais absurda do mundo pode ser eu ensinando as pessoas a dançar a dança do ventre sem nunca ter feito nada imagina você que está me vendo agora que cena maravilhosa maravilhosa a minha cabeça ferrou se eu fizer isso todos os dias no mesmo horário durante um ano eu vou ter público em algum momento eu vou ter público e é muito importante entender que principalmente no youtube quando você trata do youtube você tem um momento onde você clima muito hard muito forte onde você vem vindo você pode reparar é sempre assim o cara vai fazendo é dois meses para cinco mil inscritos depois vai vinte e cinco depois de um ano tem setenta e um ano e meio oitenta e de repente ele faz cem, duzentos, trezentos, cinquenta é sempre há uma alavancada muito forte porque chega um momento onde o nível de compartilhamento que você está tendo seu conteúdo ele cria uma escala muito grande entendeu então é a primeira coisa que eu digo é trate como trabalho e seja consistente a segunda é já estou te avisando a menos que você seja fora da curva e a gente está falando de menos de um por cento tá bom você vai fazer isso durante um, dois anos para começar a ter uma audiência relevante eu conheço pessoas que fizeram live streaming para seis, cinco pessoas durante meses e hoje vivem disso então é tem que e eu posso ser sincero se eu botar dez pessoas talentosas de um lado e dez pessoas esforçadas do outro você vai ter uma taxa de sucesso muito maior nas dez pessoas esforçadas do que nas dez talentosas e essa é uma regra isso é um fato exato então é entenda que você precisa ser persistente você precisa acreditar e aí é assim como eu estava comentando aqui com o meu amigo que em algum momento eu falei assim olha eu na época eu vivia de comércio não é e falei poxa eu entendi qual que é o meu talento eu me comunico bem eu vendo bem então isso aqui já está dando certo mas não é a minha paixão minha paixão era games então eu falei como que eu junto a minha paixão com o meu talento então foi um momento onde eu falei assim vou chutar o balde e vou fazer vou fazer então foi quando eu comecei a transmissão e foram anos foram no mínimo uns dois anos para eu começar a ter o mínimo de audiência que fosse relevante para ter um subscribe para começar a ganhar ali meus mil e quinhentos reais por mês um pouquinho mas que já dava para eu poder me sustentar e manter e aí naturalmente escalou muito rápido aí o ano seguinte já era cinco vezes o valor e depois foi aumentando foi aumentando então assim o mais importante é manter essa persistência ali durante os primeiros dois anos principalmente gerando conteúdo e acredita em você esse é o ponto anotou Monique? e ele não me respondeu a outra pergunta se ele acompanha streamers menores que estão começando sabe se você dá uma aquela stalkeada deixa eu ver quem que está jogando hoje sem entrar na Twitch eu faço isso sim é raro porque infelizmente eu não tenho a minha carga horária atualmente está uma coisa 16 horas por aí você errou por pouco é um pouquinho mais e aí mas eu gosto de fazer isso é muito comum é óbvio que eu acabo fazendo isso dentro dos dos jogos que que eu gosto mas quando eu paro para assistir como eu estou muito ligado ao desenvolvimento de novos conteúdos não é proprietários até mesmo para a web olhando sempre com essa visão do show é muito comum eu assistir sim alguns programas que já estão dando certo não é nem os menores quando eu tenho um tempinho eu acabo vendo o que está dando certo tanto como influenciador solo uma pessoa sozinha como alguns programas que estão dando certo no mundo digital para ver como que a gente consegue incorporar isso trazer isso para dentro do esporte justamente para ir criando essas coisas de tipo não é só gameplay e torneio você consegue fazer mais coisas por exemplo por que até hoje não tem um programa de perguntas e respostas de esportes grandes você pode ter um geopare você pode ter então assim existem inúmeras ideias e hoje quando eu paro para assistir alguns influenciadores na maioria das vezes infelizmente não são eu não fico olhando muito eu não faço muito essa coisa do headhunter de procurar a galera que está começando não acaba gastando meu tempo mais com o pessoal que já tem alguma audiência que está conseguindo fazer algum trabalho legal legal Gabriel tem quanto tempo? acabou? já era? queria agradecer a sua presença Marduk queria agradecer a Monique Alves diretamente de Curitiba valeu gente muito obrigada aí a todos tivemos aí uma entrevista muito boa para vocês entenderem e esportes informem-se acompanhem a Copa IGN e o IGN Brasil que produz um conteúdo de ponta no Brasil nos vemos no News Games da semana que vem acompanhem sempre na hashtag Geek Ao Vivo você está na Rádio Geek apaixonados pelo que fazem valeu A Rádio Geek